Vai, vai, vai lutando, vai lutando Guarda em cima, Thiago Trocou Vai, Kotai Última Vai, Rajmi uma 大 Vai, Rajmi Obrigado. E aí, vai ser. Termina com o chute. Aí. Boa. Queiou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cerra aí, Kiko. Tem que movimentar, Vazi. Se tem esse absurdo parado, você tem que girar. Aí, gira. Você tem que girar aí, ó. Vamos lá. Tira proteções. Volta formação. Os. 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 Os.